Fala galera dos irmãos por casa, trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje eu vou acabar falando um pouco sobre as impressões do KID Tá com 20.000 pontos, acabei de deixar na revisão, certo? Quais são os defeitos que eu apresentaram nesse carro, né? Nessa unidade O que eu tenho pra falar sobre isso e a questão do que eu tô achando do carro, né? Primeiramente Tá um pouco sujo, né? Tamo aqui em meio de agô, de julho, né? Aqui em Goiânia, e aqui é muito seco Então acaba tendo muita poeira, pode ver que tá todo empoeirado o carro aqui, ó Mas não tem jeito, você lava o carro, bateu um vento, suja tudo de novo Então assim, qual que foi os defeitos desse carro apresentados? Primeiramente, ele tava com... quando você engatava ré, ele dava um pulo Como se fosse que dava um tranco Outro detalhe, né? Tava difícil de entrar na terceira Também É... amortecedor do lado direito, batendo Tá, tá, tá! Aqueles barulhos secos E... a porta do lado direito da frente também fazia barulho, sabe? Você passava, né? Qualquer buraco, qualquer nível... desvi... opa! A palavra sumiu Qualquer ondulação Ele fazia barulho O que que foi feito? A Renault trocou, né? O cabo do acelerador dele Então o cabo que puxa a alavanca aqui, ó Foi trocado Também, eu nunca tinha pensado na minha vida Ou nunca visto isso, né? Um carro com 20 mil cairros rodados Trocou o óleo do câimbo, né? Geralmente você troca o óleo de câimbo manual De 80 a 100 mil Ou 3, 4 anos de uso Trocar, né, galera? Não é completar, não Já muito picareta faz aí de completar Então já trocou O carro com 20 mil Trocaram o óleo do câimbo Trocou a... A questão do cabo de embrenagem Além disso, trocou o amortecedor Né? O amortecedor do... Do lado de cá Eu acabei perdendo a carlota O pneu furou A carlota guardada, na verdade E aí você sabe, né? Que pra trocar isso aí sozinho No meio da rua Você colocar o pneu Colocar a carlota Não tem como fazer isso tudo sozinho, né? Tá ali guardado Mais pra frente eu vou colocar Trocou esse amortecedor Então é um amortecedor novo Detalhe Eu tive que falar que tava com o amortecedor estourado Voltou da revisão Eles falaram que não estavam estourados Estourado Pra não dar outro, né? Pra questão de garantia e tal Eles falaram que não tava Certo? E aí... O que que aconteceu? Eu saí da revisão Cheguei em casa E o barulho do carro fazendo barulho Eu pulo de raiva, né? Levei no outro dia Falei Eu... Tá fazendo barulho de amortecedor Pode trocar que Eu sei o que eu tô falando Abriu Aí sim que fizeram o teste Ficou três dias lá Na concessionária Eles trocaram o amortecedor Certo? É... Mas muito custo essa questão Surpresa, né? Eu deixei esse carro na revisão Hoje Ele começou a fazer barulho de amortecedor do lado direito Do lado esquerdo Desse lado de cá Provavelmente Vou ter que levar lá de novo Para esses testes Como eu ando muito Né? Daqui um mês Um mês e meio Ele já vai tá com 30 mil E aí Já faz tudo de uma vez Pra não ficar Ficar sem o carro, né? Que eu preciso do carro Viajar, trabalhar Essas coisas Então É o meu carro de uso Pra quem sabe O Opala Né? Quem viu no Instagram Tive que abrir o motor dele Então É o único carro que eu tô tendo agora Pra andar É o Skid É... Deixa eu ver o que mais que fez Ah, aqui Da questão da porta, né? Esqueci de falar da porta Eles desmontaram essa porta tudinho Lubrificou todas as máquinas de porta Dela Desse carro O disco Tá fazendo barulho Continuou fazendo barulho E eles não conseguiam resolver Acho que dá pra ter batido um anti-ruído Mas parou de fazer barulho É... Continuou fazendo barulho Porém O pedal não desce tanto Fiquei sem freio Esqueci de falar pra vocês Fiquei sem freio Fui viajar De repente precisei frear Né? A sorte tinha um acostamento O carro ficou sem freio O pedal desceu Né? Tava com duas pessoas dentro do carro Perigo, né? Não só pra mim Mas como pra essas duas pessoas O que que eles fizeram? Completaram O disco de arrefecimento O disco de arrefecimento Não Fluido de freio E falou Tá tudo ok Agora eu vou falar minha opinião Minha opinião Sinceramente Não vale 50 mil 50 mil Que a gente tá pedindo Lembrando que esse cara É 2021 Tá? Né? 2020 2021 É desse ano Não vale A pós-venda deles Até é bom Comparado a outras marcas Eu já tive problema com isso Mas a pós-venda deles É até bom É... São atenciosos Pelo menos aqui Na cidade onde eu moro Que eu moro em Goiânia Não sei Na sua cidade Depende de cada De cada concessionário Né? Qual que é o meu medo? Meu maior medo Carro com 20 mil Vamos dizer assim Ah, detalhe Você teve que olhar A embreagem também Eles checaram a embreagem Estava boa Carro com 20 mil Praticamente Estourou os dois amortecedores De anteno Por quê? Ah, o carro falando Ah, você é cupim de ferro Ah, você não sabe usar Ah, o meu tem que 70 mil 80 mil Cara Eu dirijo em Goiânia Aqui não tem asfalto Agora a prefeitura Está asfaltando A cidade inteira O asfalto da 10 de 70 80 Entendeu? Então Agora que a prefeitura De Goiânia Está remapeando Né? Todo o asfalto De Goiânia Mas Querendo ou não Tem bairros Afastados Que é só Que as costelas de vaca É só buraco Então O carro Né? Ele é até vendido Por causa disso O Kid Ele é vendido Para a questão de Para a cidade E também Os amortecedores dele Né? Como a Renault fala São preparados Para aguentar impacto Então Ele é feito Para isso Ou em tese Era para ser feito Para isso Mas 20 mil Os dois amortecedores Fudeu Tirei né? Como eu troquei Os pneus Os pneus O pneu De cá Tirei Né? E vi o disco O disco Não está nenhum Ranhado Beleza Pastilha ainda tem Mas Esses discos Faz barulho Para caramba Gente Parecendo aqueles ônibus Velhos Que quando você freia Faz disco Com disco E eles não conseguiram Arrumar isso Provavelmente Deia ser um defeito Da Renault Ou a marca Da pastilha Não presta Que faz esses ruídos Tem pastilha Pastilha está Vamos dizer assim Nem meia vida ainda Mas ainda faz Esse barulho O meu medo é Quando esse carro Chegar a 100 mil 120 mil A questão da manutenção Porque As peças dele É até barato O amortecedor desse aqui É 240 reais É barato Ser um amortecedor É Embrenagem 200 reais As pastilhas Os freios da frente 125 reais Beleza As peças É tudo barato Mas não tem qualidade Não dura Quando eu chegar A 100 120 mil Provavelmente O motor vai ter Que trocar o motor Né Porque Tanta coisa Que esse carro Já teve Pros 10 mil Ele teve que Colocar Que o porta-malas Não estava fechando direito Ele teve que botar Um anti-ruído Né De fora a fora Agora Provavelmente Ele vai ter que trocar O amortecedor Do lado de lá Então É complicado E a garantia dele É 5 anos Ou é 3 anos Beleza Mas até 100 mil Então já tem Um porém aí Porque depois De 100 mil Você se vira Que eu acho Errado também Porque tem gente Que anda muito Por causa do meu Mas eu faço a revisão Na concessionária Quer dizer Quer dizer que eu vou perder Eu tinha que ter o direito De perder a garantia Já que é um Estou levando Para eles Não estou levando Para terceiros Para poder trocar Então essa aí É a minha dica Meu relato Meu desabafo O carro não vale O preço que está pedindo Sinceramente Eu já tive Eu já tive outro Renault Tive um Sandero Gostava do carro Para caramba Mas Kid não Infelizmente Eu não vou ter outro Não tenho vontade De ter outro Certo Vou ficar com ele Até o final do ano Praticamente Passar para frente Vai estar Nas suas faixas De 50 60 mil Não quero ter outro Kid Né Ó para você ver 20 mil A faixa aqui Já está ficando branca Isso aqui é um adesivo Galera Está ficando branca Está perdendo a cor já Tecido também Está vendo É um tecido Molenga Deixa aí nos comentários Quem tem Kid Eu sei que vai encher de gente Falando bem do carro Essa é a minha opinião Eu uso o carro Geralmente Eu uso todos os dias Viajo 5 vezes por semana Então Minha opinião De quem que realmente usa Nesse cara que fica com o carro Na garagem Carro 2018 Está com 7 mil 10 mil Não Meu carro tem 3 meses de uso 22 mil Está com 21 mil Essa é a minha opinião Sincera para esse carro Não vale o preço Que pedem E Fica com Deus